O DEM apresentou, né, acho que dá pra gente tratar ainda agora, o apresentador da Atena como seu pré-candidato ao Senado Federal aqui por São Paulo. O anúncio ocorreu em entrevista coletiva, da Atena estava ao lado de João Dória e Rodrigo Maia. Mas quem conta mais esses detalhes, estava lá cobrindo o pré-lançamento, é o Fernando Martins. Fala, Fernando! Olá, meus amigos do 3 em 1. Hoje, José Luiz da Atena, apresentador de televisão, jornalista, lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado pelo Democratas na chapa com o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que postula o cargo ao governo de São Paulo. Da Atena, bombástico, como sempre, não poupou ninguém, nem mesmo seus próprios aliados, dizendo sobre corrupção, falando sobre a reforma política que é tão necessária e sobre a necessidade de o povo tomar o seu lugar no país e exigir a democracia, que de fato é o governo feito, escolhido pelo povo. A democracia é a arte de dividir o bem-estar e não dividir o que é estar. E muito disso passa necessariamente pela falta de competência política. Agora, o que resta saber é se a candidatura de Atena se efetiva para uma votação expressiva que conduza ele ao Senado Federal. Seus apoiadores dizem que pode ser, inclusive, o senador mais votado do Brasil. Passo a bola para vocês e pergunto, e aí, da Atena é de fato a bola da vez? Vem para mudar, já que ele diz ser o novo? Vera Magalhães. Se ele vem para mudar, eu não sei, eu sempre tenho dúvidas quando pessoas de fora da política ingressam na política. Ele mesmo, da Atena, manifestou dúvidas quanto a isso no passado, disse que política era para profissional, que ele não iria flertar com essa ideia, mas acabou se convencendo a ser candidato. Eu acho que eleitoralmente é forte, é um comunicador muito eficiente, foi eficiente nesse discurso, está atraindo muito apoio político dos partidos. E, paradoxalmente, Patrick, uma coisa meio engraçada, ele está sendo visto como uma espécie de elixir para os problemas do Dória e do Alckmin. Para o Alckmin, ele pode ajudar no caso da segurança, ele pode ter um discurso na área de segurança capaz de impulsionar o Geraldo Alckmin, que foi governador do Estado por quatro vezes, é essa a história que os aliados do Alckmin estão vendendo. E para o Dória, ele pode fazer um caldo ali, com essa aliança que dá a ele mais de 22 minutos de tempo de TV, que o levaria a ganhar no primeiro turno. Tudo wishful thinking, mas mostra que existe um entusiasmo por parte dos partidos da aliança com a candidatura do Datena. Marcelo Madureira, o que você acha aí da candidatura do Datena ao Senado? É, tem toda aquela enhaca de oportunismo, né? É tão comum isso na política, ao mesmo tempo, é assim, é tão atrasado. O próprio Datena se contradiz, ele mesmo não se acha político, está se metendo em Seara, que evidentemente não conhece, de uma maneira, inclusive, já tipo renegando, né? Aquilo, cuspindo já no prato e que pretende comer. Eu realmente, eu desconfio muito de comunicadores que, de repente, resolvem se meter com política, se candidatar. Existem vários exemplos, assim, muito ruins, né? Eu fiquei aqui tentando lembrar de algum caso, de algum, na política brasileira, é claro, de algum comunicador que tenha realmente feito, contribuído positivamente para a política. A única vantagem é que o cara é conhecido. A senadora Anamélia, Amadu. Tem um... A senadora Anamélia é jornalista, uma comunicadora e é uma boa senadora. É a jornalista, né? É isso. Mas vamos ver, né? Sempre existe, né? Se deve dar um crédito para a pessoa. Espero que eu esteja errado. André Azar. Do ponto de vista eleitoral, é uma força da natureza. É um portento. Vem para arrebentar. Mas eu tenho verdadeiro desprezo, e não há nada mais velho do que isso, por gente que se lança à política, criminalizando a política, atacando a política. É a coisa mais velha que tem. É tão velho quanto o tipo de programa que o Datena faz na televisão. Então, a contribuição pública no Senado Federal, no Legislativo, no Congresso, que o Datena tem a dar, é a mesma que ele dá diariamente na televisão. Nenhuma. A diferença é que, na televisão, eu tenho a opção de não assistir. Ele, na condição de senador da República, e eu de comentarista, meu Deus, desiste, Datena. Nos poupe disso. Até ganha uma barbaridade aí de salário, um programa dominical. Fica na televisão, rapaz. Não se lance nisso aí, não. E a invenção do Rodrigo Maia. Eu vou fazer uma aposta aqui. Vou fazer uma aposta. Datena vai ser eleito, vai disparar na eleição, mas antes mesmo de ser eleito, vai causar problemas aos seus criadores, aos seus inventores. Porque não vai fazer campanha pra ninguém. Muito pelo contrário, vai criar só constrangimento pro João Dória e pro Alckmin. Hoje já detonou a segurança pública em São Paulo. Que esses aí, que estão pensando em formar uma chapa com ele, não pensem que o sujeito trabalhará por alguém. É por si. E muda de partido já já, hein. E muda de partido já, né. 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 Obrigado.